Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo aí. Cara, acabou agora há pouco a live que a gente tava fazendo. A gente tava aí com umas 900 pessoas assistindo e não era pra live ter acabado, tá? O que acontece é o seguinte, vocês viram no finalzinho que eu precisei ficar saindo, voltando, saindo, voltando, saindo, voltando, porque o Luca acordou e tava aqui chorando, a gente tava com um pouco de cólica e tal, e eu tava assistindo o Luca aqui na câmera, conversando com a Ju no WhatsApp, falando na live e indo e vindo lá do quarto pra ver se ele acalmava. E aí, eu ia precisar sair da live, né? Falei aqui pros moleque e tal, falei, pô, vou precisar sair e tal, não vai rolar, o Luca tá chorando e tal. E cara, pra gente que controla o sistema aqui da live, a gente usa um programa que chama StreamYard e tem os rostinhos de todo mundo, então tá aqui a tela que tá rolando na live, embaixo no painel, assim, no dashboard tem a carinha de todo mundo. E eu fui lá e me tirei da live. E eu não sei, cara, tava, como eu falei, eu tava com a cabeça em outro lugar, tava fazendo tanta coisa no tempo, que quando eu me tirei e me vi fora da live, só que meu rostinho continua aparecendo lá embaixo, só que fica tipo meio opaco assim, eu falei, pô, mas por que que eu tô aí ainda se eu acabei de me tirar? E aí, mano, tipo, deu um estalo na minha cabeça, eu fui lá e cliquei num botão vermelho, que é o botão de encerrar a live, e eu encerrei a live, cara. Então, é, só dando uma satisfação pra vocês do porquê a live acabou desse jeito, né, não era pra ter acabado, mas eu vacilei, é que a live também já tava caminhando pro fim, já tava mais de uma hora e meia, os assuntos já praticamente tinham sido todos debatidos, a live em breve ia acabar, mas não era pra acabar desse jeito, tá, sem se despedir de ninguém, sem falar nada, acabou assim por minha culpa, tá, então, tô só fazendo esse vídeo pra que vocês entendam o que aconteceu, pedir desculpa, obviamente, pra quem tava assistindo, e agradecer pela presença de todos aí, né, obrigado por vocês terem assistido, por estarem junto aí com a gente, amanhã tem mais, tem mais vídeo, tem mais live, e aí a gente volta a trocar ideia, beleza? Mas acho que vocês mereciam aí essa satisfação e um pedido de desculpa, tá bom? Valeu, tamo junto, um abraço.